Olá, muito bom dia amigos! Quarta-feira, dia 21 de julho de 2021 e o AgroLink News está começando mais uma edição. Na pauta de hoje, muitos temas que movimentam o agronegócio. Destaque para o crescimento nas exportações do café brasileiro, que foi vendido para mais de 100 países. Na agricultura familiar, a Conab também está trazendo para o produtor mais uma ótima ferramenta de informações. Também vamos falar sobre as ações do governo no estado do Mato Grosso, que vem atuando forte para combater o roubo de defensivos agrícolas. E é claro, vamos trazer a previsão do tempo, acompanhar o mercado agrícola e trazer os destaques do portal AgroLink. Acessando o agrolink.com.br, você vai saber que a alta no custo de produção do leite está prejudicando a rentabilidade no campo. A relação de troca na pecuária leiteira é uma das menores já registradas. Em Santa Catarina, o estado ultrapassou a marca de US$ 1,5 bilhão somente com as exportações de carnes. Santa Catarina é o maior produtor de carne suína e o segundo maior produtor de carne de frango do Brasil. Em Minas Gerais, a vacinação contra a fitosa também tem um saldo positivo, com quase 97% do rebanho de bovinos e bubalinos já imunizados. E a produtividade da soja na Bahia também registrou um crescimento significativo. Mesmo com a safra marcada por irregularidades, o estado nordestino alcançou a maior produtividade do país. E atenção, o produtor Alaninha pode retornar no próximo mês de outubro. Padrão de águas no oceano seguem de neutralidade, seguindo para o retorno do fenômeno meteorológico. Estas algumas das principais matérias do nosso portal, mas no nosso site no AgroLink, você também pode acompanhar a previsão do tempo bem detalhada, consultar o melhor manejo para a sua lavoura, ter acesso a artigos, entrevistas, materiais exclusivos e também acompanhar as últimas informações sobre o agromercado. E já que nós estamos falando sobre mercado, eu convido a todos a ouvirem o que o Cicred trouxe para o Plano Safra. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, o recado do nosso grande parceiro, o Cicred. E como eu havia mencionado anteriormente, a Conab lançou um novo boletim voltado para a agricultura familiar. Os detalhes de como irá funcionar esta nova ferramenta, a gente confere na reportagem de Flávia Agnello. A população brasileira ganhará uma nova opção para se informar sobre a agricultura familiar. É que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lança uma publicação que trará uma análise sobre os principais macro temas do setor, abordando também as perspectivas, cenários, desafios e oportunidades. O Boletim da Agricultura Familiar será mais um instrumento para contribuir na elaboração e planejamento de políticas públicas para o setor, como reforça o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. As informações consolidadas serão mais uma ferramenta para auxiliar a formulação e a execução de políticas públicas, contribuindo para a regularidade do abastecimento e, claro, da formação de renda do produtor rural. A publicação busca mostrar a conjuntura encontrada pelos agricultores familiares. Para isso, o documento será dividido em macro temas, com espaços destinados às questões de crédito, análise de mercado dos principais produtos, além de entrevistas com os próprios produtores, a fim de trazer uma visão de quem vivencia os desafios e as oportunidades existentes. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, César Halum, ressalta a relevância do Boletim para o setor. Estamos muito felizes com a publicação do Boletim da Agricultura Familiar pela Conab. E por vários motivos. Primeiro, a assinatura da Conab traz credibilidade ao Boletim. Segundo ponto, vai nos ajudar muito no nosso trabalho, em função de que a Conab já cuida do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é importante para a agricultura familiar. E o PGPAC, que também é um programa de garantia de preço mínimo da agricultura familiar. Então, isso são coisas importantes e que vai ser utilizado para nortear as nossas ações daqui para frente. Em linguagem acessível, o Boletim ainda trará um artigo com informações sobre temas diversos afetos à agricultura familiar. Nessa primeira edição, o artigo em destaque abordará a importância das políticas públicas executadas pela companhia para a agricultura familiar e para a sociedade como um todo. A íntegra do documento pode ser acessada no site da companhia. Reportagem, Flávia Agnello. Obrigado pelas informações. E a partir de agora, o café passa a ser pauta no AgroLink News de hoje. Na semana passada, foi divulgado um levantamento que apontou que o Brasil, olha só, exportou o grão para 115 países na safra 2021. E para repercutirmos este bom momento do café brasileiro, eu converso com o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C-Café, diretor Eduardo Heron, como o senhor inicialmente está avaliando este aumento nas exportações em volume no último ano safra. Segundo os dados divulgados pela Conab, o Brasil produziu no ano safra 2020 e 2021 o seu volume recorde de 63 milhões de sacas, com grande oferta de cafés de qualidade e sustentáveis, que permitiram ao país também atingir o recorde nas exportações, com aumento de 13% nas vendas do café brasileiro para o exterior. Apesar da pandemia ter imposto restrições às cafeterias, hotéis e restaurantes, o consumo de café foi resiliente, se concentrando nos lares e apresentando expressivamente com as vendas de varejo e lojas online. Sim, e quais mercados se abriram para o produto brasileiro na última safra? Durante o período de covid-19, muitos países restringiram viagens e eventos presenciais para promoção, o que tornou difícil a abertura de novos mercados para o café brasileiro. No entanto, observa-se que as exportações no período safra 2021, o Brasil registrou aumento das compras do café brasileiro em mercados tradicionais, como demonstra os embarques para a América do Norte, com aumento de 3,1%, Europa 10,9% e Ásia 22,2%. Além desses mercados, destaca-se ainda a venda para os países produtores, com aumento de 36,8%, sendo a Colômbia o grande destaque com aumento de 149%. Além dos países produtores, é importante ressaltar ainda o aumento das vendas para os países árabes, com aumento de 33,5% e para o leste europeu com 11,7%. Sim. Agora, diretor, quais os nossos principais compradores? Os nossos principais compradores são Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica, Japão, Rússia, Turquia, México, Espanha, França e Canadá. Esses são os tradicionais compradores do café brasileiro. Cabe ressaltar que as exportações de café para os Estados Unidos, Japão e o continente europeu representam juntos 75% dos destinos do café brasileiro. Agora, Heron, mesmo com a pandemia, as exportações, as embarcações cresceram. Por quê? Por quais fatores? Por conta da pandemia, foram impostas várias restrições às cafeterias, hotéis e restaurantes. Entretanto, o consumo de café foi resiliente, se concentrando nos lares e apresentando expressivo aumento com as vendas de varejo e lojas online. Com o expressivo volume de qualidade e sustentabilidade ofertado pelo café brasileiro em sua última safra, somado à eficiência logística do comércio exportador, o país foi capaz de atender aos mais diversos exigentes mercados compradores do café brasileiro. E a tendência é mantermos ou aumentar este volume de exportações ou isto foi apenas um resultado passageiro? O comércio global vive um momento logístico desafiador, com a menor oferta de containers e a falta de espaços nos navios, que incorrem em frequentes cancelamentos de booking. Somado a esse cenário, temos ainda a menor disponibilidade de café para a safra 2021 e 2022, decorrentes da redução na produção do café arábica, ciclo de bianualidade negativa e das intensas estiagens nas lavouras cafeiras. É prematuro fazer qualquer diagnóstico sobre o ritmo das exportações nos próximos meses, principalmente porque a nova safra de café ainda não entrou no mercado. Portanto, acreditamos que as exportações de café para esse novo ciclo não deverão superar o recorde de 45,6 milhões de sacas. Está aí, portanto, essa entrevista com o Eduardo Heron, diretor técnico do C-Café, trazendo aí um panorama sobre o setor que vem registrando bons números para o agro como um todo. Agora, vamos mudar a pauta para conferirmos a previsão do tempo. Os detalhes, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Seguimos com o amanhecer bastante gelado na região sul, presença de geadas amplas e temperaturas negativas ainda em várias localidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No centro-oeste e sudeste também, especialmente sobre São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul. O dia amanheceu frio, mas com temperaturas maiores do que as registradas ontem. Essa tendência mostra o enfraquecimento da massa de ar polar e seu deslocamento em direção ao oceano e gradativamente as temperaturas vão subindo ao longo da semana e ainda na tarde de hoje podemos ter uma maior presença de nebulosidade entre o sudeste e centro-oeste, mas serão nuvens mais altas que não provocam chuvas. Sobre as chuvas, ainda há o resquício da atuação da frente fria que poderá provocar instabilidades, particularmente no recôncavo baiano. Além disso, as ondas de leste aumentam as condições para chuvas entre o Alagoas e Pernambuco. Já na faixa norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá e litoral maranhense, as instabilidades persistem, provocando chuvas que podem ser localmente fortes. Nas demais áreas do país, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Amazonas e interior nordestino, a condição é de tempo seco com temperaturas elevadas no período da tarde, sobretudo nas áreas mais centrais do país, além dos baixos índices de umidade relativa do ar. No período da noite, as temperaturas voltam a cair na região sul, São Paulo e sul de Minas, migrando novamente para amanhecer de quinta gelado e com a presença de geadas, porém menos intensas do que as desta quarta-feira. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado, Gabriel, pelas informações, que sempre nos traz as informações completas sobre a previsão do tempo. E você já sabe, em agrolink.com.br, você também pode conferir a previsão detalhada para cada estado ou região do Brasil. Agora, vamos até o Mato Grosso. Isso porque o governo está reforçando as ações de combate a roubos de cargas e defensivos agrícolas. Mais detalhes com Igor Gabriel. Durante o primeiro semestre deste ano, o governo de Mato Grosso, por meio da Polícia Civil, recuperou mais de 6 mil litros de defensivos agrícolas roubados de uma fazenda em Sapezal, encontrados em uma propriedade rural no município de Diamantino. O combate aos roubos, furtos, desvios e adulteração de defensivos agrícolas foi um dos grandes focos da atuação da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO. Além da recuperação dos produtos, três pessoas foram presas pelos crimes de receptação, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa. A polícia aprendeu também nove armas e diversas munições que estavam em poder dos criminosos. Três dias depois da ação, mais uma parte dos defensivos agrícolas de origem ilícita foi localizada pela equipe de gerência de combate ao crime nas proximidades da fazenda, em Diamantino. O material estava avaliado em aproximadamente R$ 150 mil. Igor Gabriel Muito obrigado pelas informações e agora eu trago uma nota sobre a cadeia leiteira. É que, apesar do aumento no preço interno do leite, os altos custos de produção podem prejudicar as margens de rentabilidade tanto para o produtor quanto para as indústrias no Brasil. De acordo com o último estudo da Conab, os valores seguiram em alta no mercado devido à redução da oferta nas principais regiões produtoras natural neste período mais seco do ano. No entanto, apesar da desvalorização do preço pago ao produtor, isso comparado a anos anteriores, e da redução das cotações de milho e farelo de soja em junho, a relação de troca na pecuária leiteira é uma das menores já registradas no acompanhamento da estatal. Segundo o estudo, no mês de março, considerando a média de preços de mercado, a situação já era pior do que em 2016, período de grande valorização do grão. Hoje, os preços em vigor são de R$ 1,48 para o litro, isso para as regiões sul e sudeste do Brasil. No nordeste, o litro do leite é comercializado a R$ 1,39. Já no centro-oeste, o litro do leite foi negociado a R$ 1,34, isso com exceção ao estado do Mato Grosso. Já na região norte, o litro foi vendido a R$ 1,21. Está aí, então, um pouco deste cenário do mercado leiteiro. Mais informações, é só acessar agrolink.com.br. Chegando ao fim desta edição, eu atualizo também o mercado do arroz, saca de 50 quilos do grão, sendo vendida a R$ 73,85 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, R$ 70,80. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 68,85. É o indicador do arroz irrigado em casca. Em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 70,27. Este é o preço do arroz nesta manhã de quarta-feira. E com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!